Olá, meus amigos, tudo bom? Professor Rafael Barros falando. Vamos falar aqui um pouquinho de fenômenos de interferência, difração, polarização, tudo bem? Vamos lá, vamos compartilhar a tela com vocês, para eu poder falar isso aí rapidinho. Tá aí, vamos lá, vamos começar com a difração. O que é a difração? Toda vez que uma onda vai atravessar um obstáculo ou vai passar por uma fenda e essa fenda ou obstáculo tem uma dimensão muito próxima do comprimento de onda, dessa onda que vai passar, acontece a difração. Então, a difração é a capacidade que a onda possui de contornar obstáculos ou passar por fendas. Só que esse contorno de obstáculo ou passagem por fendas, ela cobra um preço por isso, né? A onda que vinha, vamos supor, uma onda plana, quando ela passa por uma fenda, depois que ela passa, ela se difrata e começa a se propagar em várias direções diferentes. Vamos ver isso agora, ó. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Imagina, você tem aqui uma fonte sonora e aqui tá o homem varrendo o chão. Só que tem aqui, ó, a borda da parede como obstáculo. Quando o comprimento de onda do som é próximo do comprimento do obstáculo, a onda se difrata. Ou seja, o som, ele consegue contornar essa borda da parede, essa quina que tá servindo como obstáculo e chegar até os ouvidos do homem, né? Então, repara que se ele se propagasse em linha reta, né, sem contornar o obstáculo, o homem não ouviria o som. Mas como ele difrata, né, como ele difrata, como ele sofre uma refração, então, ela começa a se propagar na direção do homem e ele escuta esse som, ele ouve esse som. Olha aqui, olha, uma outra figura de difração. Ó, peguei uma fenda, tá vendo um buraquinho aqui, e a onda na superfície da água. Ó, repara que a onda vinha plana, tá vendo? A onda é plana. Depois que ela passa pela fenda, ela se torna circular. Olha aqui, que eu falei pra vocês. Ela mudou a direção, tá vendo? Da velocidade dela. Ela vinha numa direção, passou pela fenda, ela se espalhou. Então, agora você tem aqui, pra cada ponto dessa frente de onda, uma direção de velocidade diferente. Isso é difração, isso é difratar. Beleza? É um dos fenômenos. Um dos fenômenos da ondulatória. Vamos agora a um outro fenômeno, também bem interessante, que é o fenômeno de polarização. Fenômeno de polarização. A polarização, na verdade, é você selecionar um plano de vibração. Então, você vai pegar a tua onda e vai selecionar um plano de vibração. Como? Olha só. Imagina aqui, eu peguei uma corda e eu tenho uma grade aqui, uma grade de madeira. E eu tô gerando uma onda que vibra em várias direções aqui, no início, tá vendo? Eu botei aqui as direções de vibração da onda. Depois que ela passa pela fenda, o que acontece? Só sobrevive aquela direção de vibração vertical. Porque a fenda que permitiu a passagem da onda é uma fenda vertical, é um polarizador, tá vendo? Aqui, ó. Então, todas as direções, de todas as direções, a única que conseguiu passar foi a vertical. Foi aquela direção de vibração que coincidia com a direção da fenda, né? Então, aqui, ó. Imagina. Fiz aqui agora a mesma coisa. Passou pela primeira fenda, ó. Só sobreviveu o quê? Só sobreviveu a direção vertical de vibração, tá vendo? A fenda é vertical, então só permite a passagem de ondas que vibram na vertical. Se eu colocar aqui, olha, logo depois, uma outra fenda na horizontal, a onda final é totalmente destruída, né? Por quê? Porque a onda vinha vibrando na vertical. Eu coloquei uma fenda na horizontal, isso quer dizer o seguinte, as únicas ondas que conseguiriam passar por essa fenda, seriam as ondas que oscilassem na horizontal. Mas eu tinha uma onda que oscilava na vertical, logo, ela não conseguiu passar pela fenda. Eu polarizei isso aqui, né? Eu fui polarizando. Olha aqui, ó. Um exemplo com a luz, tá vendo? Eu posso polarizar a luz. Ela passa por um polarizador e eu seleciono uma direção de vibração. É um filtro, né? É um filtro. Então, imagina, eu coloquei aqui, ó, o polarizador e o analisador, que é o cara que faria o papel da segunda grade que a gente viu no PowerPoint anterior. O polarizador e o analisador na mesma direção e no mesmo sentido. Tá vendo aí? Ora, a onda conseguiria passar toda. Mas imagina, eu coloquei aqui uma onda que vibrava em todas as direções. Quando ela passou pelo primeiro, né, pelo polarizador, ela sofreu uma polarização aqui na vertical. Ela vibra na vertical. Se eu colocar um outro polarizador perpendicular ao primeiro, o que que vai acontecer? Esse segundo polarizador, que é o analisador, a gente chama de analisador, ele vai destruir toda a onda. E aí eu não tenho vibração. Beleza? Olha só. Aqui, ó, um exemplo prático disso. Vamos supor que eu tirei uma fotografia com polarizador e sem polarizador. Repara que essa onda que bate na superfície da água e reflete é uma onda polarizada. É uma onda polarizada. Então, se eu colocar aqui um polarizador perpendicular à direção de vibração da onda refletida, eu mato esse reflexo, eu acabo com o reflexo, né? Então, é justamente o que o cara faz. Ele, antes de tirar a fotografia, ele coloca um polarizador na lente e esse polarizador, ele se encarrega de destruir essa onda refletida. Essa onda que dá esse reflexo aqui, tá vendo? E aí a gente tem essa imagem. Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Então, a gente falou aí de polarização e de difração. Tá ok? Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.